Como é que você me conheceu? Como é que você conheceu o meu conteúdo, meu curso, o universo? Como é que você me conheceu de maneira geral? Eu já participei de cinco competições e em uma delas você foi um dos juízes que avaliou o design do robô mais especificamente e foi na temporada City Shaper no regional e a gente teve a avaliação com você e aí eu lembro que uma das coisas que mais me marcou e que quando você sai de uma apresentação de uma coisa você comenta o que você achou, o que você achou dos juízes, como você acha que foi o desempenho da equipe e o que mais me marcou, que eu lembro que a gente comentou, foi que você parecia muito novo você parecia, a gente comentou, poxa, mas aquele cara deve ter uma nossa idade, você deve ter, sei lá você deve ter parado de competir esse ano de ar juiz então foi isso e assim, chegou a hora do round e o nosso robô deu problema do sensor de giro, do drift e a gente não conseguiu pontuar praticamente nada, assim, e aí aquilo abalou muito a equipe como um todo e eu lembro que tava voltando eu e o companheiro que foi na mesa comigo e a gente passou por você e assim, num reflexo assim, sem pensar muito, a gente foi e comentou com você e pediu uma ajuda e aí você deu uma explicação meio breve, assim, porque até porque eu não sei se você podia falar muito mas você deu uma explicação e aí baseado naquilo a gente mudou algumas coisas pro próximo round e conseguiu ter um desempenho um pouco melhor e aí depois disso eu comentei isso com a minha técnica, com a equipe e aí ela enviou pra gente o seu Instagram, eu acho, que mostrava uma videoaula, alguma coisa assim e aí eu comecei a acompanhar e eu queria, eu fiquei meio vidrado em comparar com aquele torneio e aí eu queria um resultado melhor e tal e aí eu comecei a estudar muito e acompanhar muito, assim, eu acho que você tinha uma playlist de seguidor de linha e alguns outros conteúdos no YouTube e mais uns outros no Instagram e assim eu comecei a acompanhar muito, a acompanhar tudo que você postava, salvar todas as publicações e até que surgiu o competidor, a semana do competidor é, a semana da robótica, né? a semana da robótica, é isso aí, desculpa e aí no último vídeo você falou sobre um curso que você tava lançando, que era o universo da robótica e aí eu não conheci das vezes e comprei o curso e no geral foi assim que eu te conheci, foi assim que eu cheguei no curso e tô aqui acompanhando até hoje cara, muito legal eu lembro que quando você, eu lembro dessa competição da City Shaper até porque foi meu primeiro ano como competidor meu primeiro ano como juiz da FLL eu já tinha participado de outras competições como juiz acho que se não me engano na TBR, na área da Arena e eu acho que uma vez na UBR também mas aquele foi meu primeiro ano como juiz na FLL e eu fiquei muito surpreso com você e foi muito marcante acho que aquele momento é um dos meus momentos mais marcantes em relação à FLL tanto em relação ao competidor quanto mentor ou juiz primeiro porque não é muito comum os competidores pararem o juiz e eu fiquei muito feliz quando você me parou porque eu realmente não esperava que isso fosse me parar e eu acho que nunca eu como competidor faria isso nunca pensaria nisso mas eu achei muito legal porque eu acho que falta um pouco dessa questão de abertura entre o juiz e o competidor eu acho que isso é muito importante e a segunda coisa foi que você me parou que a minha primeira vez como juiz eu não esperava que alguém fosse me parar mesmo para fazer alguma pergunta relacionada ao robô já que você nunca tinha me conhecido e foi a pergunta que você me fez que era sobre o giroscópio e o giroscópio primeiro é uma coisa que eu gosto muito o giroscópio é um sensor que eu gosto muito e a pergunta que você me fez foi muito legal e muito importante porque foi um problema que eu também tive na época de competidor no meu último ano de competição isso em 2017 se não me engano na NML Eyes no torneio nacional o nosso robô estava comprando o giroscópio e a gente não estava conseguindo perceber o problema e a gente só percebeu isso no último round e naquela época a gente já era teoricamente uma equipe experiente eu já tinha ido para a Espanha a gente tinha ido para o internacional e a gente não conseguiu perceber esse detalhe em relação ao giroscópio e você me fez aquela pergunta de que se o som poderia prejudicar o giroscópio e eu lembro que eu já tinha te avaliado e eu percebi que o robô de vocês a equipe no geral era uma equipe intermediária ali e eu fiquei muito surpreso com a pergunta porque vocês perceberam um detalhe que eu não percebi na época de competidor nem os meus colegas de equipe perceberam então eu fiquei muito impressionado com a questão de você ter percebido esse detalhe e aí eu não sabia se eu podia responder ou não eu fiquei meio assim se eu poderia responder mas tentei dar para você algumas dicas ali do que poderia realmente ser para você conseguir ajustar e eu acho que foi um momento muito marrante que me tocou muito realmente me tocou muito eu acho que como você falou que nunca parou um juiz eu acho que se eu tivesse parado para pensar um pouco na situação também eu acho que eu pararia eu acho que eu só eu realmente só parei porque eu estava ali meio chateado meio confuso e aí foi eu estava voltando assim ainda meio eufórico e aí eu fiz assim meio no impulso eu acho que se eu tivesse voltado para a banca para o stand e aí parado para pensar eu não me perguntaria eu acho que é porque assim a maioria dos competidores tem na cabeça que assim você não pode mostrar para o juiz a fraqueza do seu projeto então se eu viro para você e falo que deu errado depois de uma apresentação de se apresentar o design do robô e eu viro para você e falo ah, deu errado o primeiro round me ajuda eu não sei o que fazer eu vou estar mostrando para você uma fraqueza assim do meu robô e do meu projeto e talvez você possa descontar ponto ou ter uma visão diferente em relação ao projeto e tal mas eu acho que eu fico feliz de ter perguntado para você e te parado eu acho que isso foi muito importante e eu espero que isso se torne uma coisa comum porque eu acho que é legal essa relação realmente próxima entre os juízes eu gosto de por exemplo ser juiz de design porque eu consigo ajudar as equipes de uma certa forma pelo menos com a questão das rúbricas dar aquelas dicas eu acho que isso é uma coisa que eu gosto em relação ao design por exemplo eu no nacional fui juiz de arena o juiz de arena acaba olhando o robô pode até dar uma dica ou outra mas o juiz de design está ali vendo o projeto completo da equipe e eu gosto dessa questão de ajudar mas também eu gostaria que tivesse uma forma de eu conseguir passar esse feedback passar essa ajuda de uma maneira um pouco mais informal não tão formal com relação às rúbricas o juiz de arena ele vê mais o projeto final o resultado final ali o robô rodando ele não vê a programação ele vê só o final ali o robô com as garras rodando enquanto o juiz de design do robô ele vê tudo ele vê o começo ele vê o primeiro robô ele vê a montagem do robô a fundo ele vê a programação que está rodando ele vê tudo então eu acho que essa é uma das das diferenças e só comentando aí para o pessoal porque eu não sei se foi muito bem explicado o que o problema que aconteceu é que e naquele torneio especificamente as caixas de som ficavam muito próximas da mesa e aí como é um som muito alto acabava tremendo um pouco a mesa e até um colchão se você chegar muito perto e aí às vezes você para o robô e como a mesa está tremendo o robô ele treme junto então isso acabou sendo um problema para a gente no regional e foi isso que a gente perguntou para o Bruce a gente parou ele perguntou se o fato do som estar muito alto poderia atrapalhar o sensor de giro e como a gente poderia fazer isso porque isso é algo que a gente não tem muito controle porque a proximidade da caixa é diferente dos torneios qual mesa a gente vai cair se a gente vai cair na mesa que está mais longe da caixa mais próxima também então deve ter algum jeito a gente queria saber se tinha algum jeito de fazer com que o sensor calibre certo mesmo estando muito próximo da caixa de som você chegaram a fazer alguma coisa para os próximos rounds para tentar corrigir esse problema? eu acho que a única coisa que a gente fez é porque eu acho que a gente deu um pouco de sorte de ter ficado mais longe de ter ficado para as mesmas de fundo mas a única coisa que a gente realmente fez foi verificar naquela parte do pod view se estava se estava dando o drift e aí no terceiro round foi o round que teoricamente deu certo na primeira vez que a gente ligou a gente aviu que estava dando drift e a gente desligou e deu tempo de reiniciar o EV3 antes de começar o round porque enquanto não começa o round eu acho que você pode tentar as coisas ali mas o problema é que a gente percebeu nos outros dois rounds a gente percebeu o drift só durante o round então dois minutos e meio para você desligar e ligar o EV3 já foi muito tempo não tem nem o que fazer então essa foi a solução que a gente achou entendi que a gente achou 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 que a gente achou